Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. Eu vou estar apresentando aqui pra vocês hoje um vídeo, eu vou estar falando sobre essa peça aqui. Ela tem diversos nomes, não é? Alguns que a gente vê popularmente aí sendo chamado no Mercado Livre, que é a Capa Striker, o outro chamando de Bucha do Percursor. O outro é o que, Tony? Você falou? Enfim, são vários nomes que são dados pra isso aqui. E eu vou testar hoje qual é a utilidade disso aqui e se realmente vale a pena trocar, como a galera tá fazendo aí pra incrementar a sua G2C, que é uma arma de guerra, então precisa de vários recursos. A gente vai testar isso aqui, vai ver se realmente funciona e se vale a pena e se precisa trocar. Tá bom, galera? É logo a próxima vinheta e vamos acompanhar o vídeo. Eu vou estar falando hoje pra vocês a respeito dessa pecinha aqui, Capa Striker, Bucha do Percursor. E a proposta dessa peça aqui, conforme você vê nos anúncios no Mercado Livre, é que ela vai centralizar a percussão na munição, vai dar uma centralização melhor, assim diminuindo o índice de falhas na percussão das munições. Enfim, isso é verdade? Bom, segundo meus amigos, o Tony e o Andrei, realmente não é verdade que isso aqui vai melhorar a percussão da arma, que a centralização da percussão na munição vai melhorar o índice de falha, enfim. Segundo eles, não. Então eles me deram uma explicação bem legal e eu vou tentar passar pra vocês aqui de maneira clara, porque trocar isso aqui, vocês vão trocar se quiser e não vai ter nenhum ganho de desempenho no disparo de vocês. O que que eles me passaram aqui? Essa peça aqui em plástico, da maneira que é feita, original, pra G2C, ela já vem feita, projetada pra esse propósito, porque o projeto original prevê que não precisa, não pode ser lubrificado dentro do percussor da G2C. Por quê? Porque provavelmente poderia ter um calço hidráulico, uma quebra, enfim, algum tipo de problema. E à medida que você tem essa peça aqui de ferro, né, e você tem ferro com ferro, esse atrito automaticamente você vai precisar de lubrificante. Quando você tem uma peça original de plástico e o ferro que vai ter aquele contato, não tem atrito, o próprio plástico ele é autolubrificante, então não vai haver a necessidade de você colocar lubrificação, de fazer lubrificação. E quando você coloca essa pecinha aqui, você teoricamente vai ter que fazer uma lubrificação pra que a peça funcione, pra que a percussão funcione direito, tá certo? Então isso é uma explicação técnica que eu recebi agora de dois, que manjam muito a recarga, um é o Tony, outro é o Andrei. Então a gente vai desmontar agora na minha G2C aqui, eu vou efetuar primeiro um disparo com a munição recarga, com a peça original, e depois eu vou colocar essa peça aqui, a gente vai tentar fazer a comparação da percussão, da batidinha nas coletas da percussão, e vamos ver se realmente o que o vendedor, o fornecedor lá do Mercado Livre procede a informação dele, tá bom galera? Vamos acompanhar a desmontagem já já. A gente vai dar um jeito aqui, porque a gente tá meio no improviso, aqui no treinamento do Thiago Bertolini, mas a gente vai dar um jeitinho de desmontar aqui, vocês acompanham de perto, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o meu assessor técnico ali, ó. Ele tá meio desanimado ali no sol. Aqui é o camarote. Aqui é o camarote, o camarote VIP. Ó meu amigo ali também, vem pra cá, o João Louco. João Louco, eu desafiei esse boiolo, e eu cortei um tormento de três anos com a técnica dele, ó. Cartão de crédito! Meu amigo ali também, zanardo de datas. Opa! E toda, e toda, tá me ajudando aqui a fazer esse vídeo. Então assim, vai ser bem legal fazer isso aqui. Não sei você não, mas eu cortei o cartão, ó. Vai ser legal fazer esse vídeo aqui, vamos acompanhar a desmontagem da G2C e a troca da peça aí. Falou galera? Já já a gente volta. Eu pedi ajuda do meu amigo zanardo, vocês nessa hora só tão vendo as mãozinhas hábeis dele fazendo a desmontagem aí. Rapidinho a gente vai... Pegou a munição aí, vai trocar aqui. Então, feita a substituição da peça Meu amigo Zanardo me deu a contribuição dele Fez a desmontagem Eu vou levar ele agora ali na pista Vou efetuar um disparo com a peça metálica Vou segurar os toros, vou dar uma marcadinha nele E depois vou trocar novamente com a peça original Porque a arma tem que ser a minha com a peça original E vou comparar as duas percussões Para mostrar a vocês e ver se realmente vale a pena trocar isso aqui Tá bom galera? Vamos lá para a parte do disparo já já Então galera, eu municiei a arma Botei uma muniçãozinha Eu vou efetuar um disparo ali no plate E vamos catar o estojo ali que a gente vai fazer a comparação Tá bom? Vamos lá Pista quente Pista quente Alguém viu onde caiu? Agora eu vou catar o estojo aqui Eu não vi para onde foi parar Aí vamos depois efetuar novamente a troca E botar a peça plástica E fazer o disparo Eu fiz errado, mas tudo bem Agora vai do jeito que está Valeu? Novamente pedindo a ajuda aqui do meu amigo Zanardo E ele vai novamente colocar a bucha original Vamos lá galera Eu já separei aqui Eu efetuei o disparo com aquela capa metálica E botei a original agora E vou efetuar mais um disparo aqui E vamos fazer o comparativo Das duas Das duas Das duas deflagrações Para a gente ver como é que fica Falou? Vamos lá Esta quente De antemão já digo que teve diferença Eu vou pedir ajuda técnica Porque eu não sei o porquê disso Mas o Tony e o Andrei com toda certeza Vão saber o que dizer Mas teve diferença sim Falou? Vamos lá Então conforme eu falei ali para vocês Teve uma diferença Mas eu já conversei aqui com o Andrei Para quem não conhece Não precisa nem apresentar Esse Andrei Blanco Canal Portal Armamentista E ele me deu duas explicações aqui Eu vou te mostrar Vou perguntar a você primeiro O que Essa aqui que foi com o metálico Essa daqui fez o famoso olhinho de peixe Não sei se você vai mostrar um detalhe para o pessoal Ela fez o olho de peixe E a espuleta já mostrando um sinal de sobrepressão Isso no 9000 Até munições originais É comum acontecer Porque o 9000 Trabalha com uma pressão bem alta Então assim Esse tiro especificamente Teve uma pressão próxima do original Esse outro Já não teve uma pressão tão grande Mas isso não tem nada a ver com a bucha Nada a ver Isso aqui está copiando a face do percussor Essa como teve uma pressão maior A pressão veio de dentro do estojo para fora E moldou a espuleta contra a parede do Britface Contra a parede da face do percussor Ele estava falando comigo ali Em alguns anúncios do Mercado Livre Eles dizem que isso aqui melhora a centralização da percussão Na espuleta E aí ele falou Marcos, nada a ver É só parar e pensar, galera Tem uma parede Que é a face do percussor De onde o percussor sai E ali só tem um buraco Como é que a bucha lá de trás Vai mudar a posição O que essa ponta sai? Claro Vamos simular aqui com o meu dedo Se eu mexer aqui atrás Mexe a frente Só que a questão é que o percussor Só sai um pouquinho Muito pouco Então Mesmo que lá atrás Tem uma centralização melhor A diferença Pro tanto que o percussor sai É ridícula Isso não muda nada Ou seja Mito Tanto é que se você comparar as duas As duas estão fora do centro Não estão 100% no centro Mudou a história da pressão Mas onde bateu Bateu Mesmo lugar Eu reparei mesmo aqui Eu vou tentar colocar aqui Para vocês verem Ver se consegue Centralizar aqui Direitinho Aqui As duas É mais durinha Ela tem um banho de níquel Na espuleta Ela tem um copinho de latão Com banho de níquel Isso endurece a espuleta Então talvez se essa espuleta Não fosse CBC Turbo 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 power Pica Atirei com ela Muito boa A arma Falou galera Gostando do vídeo Não deixe de se inscrever lá no canal Não deixe de se inscrever no canal do meu amigo Andrei É muito importante essa interação que vocês fazem conosco Vocês deixando comentário Vocês dando like Até o dislike mesmo ajuda nessa porra Mas é bom que vocês participem de alguma maneira Porque esse é o retorno financeiro que a gente tem Dinheiro mesmo a gente não ganha não Falou? Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo Tamo junto Andrei Blanco Porto Armamentista Não está inscrito Corre lá e se inscreve É isso Valeu E até o próximo